Although, however, despite. Você já deve ter ouvido essas palavras, deve ter lido em algum lugar, mas na hora que você vai usar, talvez você não tenha tanta segurança de saber como usar isso corretamente. Mas beleza, fica aqui comigo que eu vou te explicar como que você usa essas três palavras do jeito certo. Olá, meu amor, aqui é o Gui Ruiz do Inglês do Vip Platinum e hoje eu vou te explicar como que você usa however, despite e although. Although, da maneira correta, essas três palavras que elas praticamente têm um significado muito próximo, mas as pessoas acabam se confundindo em como poder usar essas palavras. Ok? Vamos começar com a palavra although, although. Although significa muito embora, embora. E essa palavra pode ser usada tanto no começo da frase como no meio da frase. Ela pode aparecer da seguinte forma. Por exemplo, I love London, although the weather is bad. Então quer dizer o quê? Eu gosto de Londres, eu amo Londres, embora o clima seja ruim. Então, I love London, although the weather is bad. Ou então eu poderia falar da seguinte forma. Although the weather is bad, I love London. Então, apesar que o clima é ruim, eu amo Londres. Então, o although pode ser usado no começo e no meio da frase. Ok? E muita atenção ao detalhe da pronúncia. Porque essa pronúncia, ela é uma palavra, é uma palavra, você vê essa palavra escrita, é uma palavra que assusta. Você fala, nossa, como é que fala essa palavra? Como é que se pronuncia essa palavra? Porque esse tanto GH no final... Eu vou dar uma notícia boa pra você. Que esse GH no final, ele não tem som. Ele não tem som. Então você vai ler, although, although, although. E esse TH, você necessariamente tem que fazer o som do D partindo do meio dos seus dentes, com a sua língua no meio dos seus dentes. Então, although, although, although. Ok? Although I... Although the weapon systems... Although the spot couldn't be... Although it hardly fits. E a próxima palavra é, despite, despite. Despite também pode ser... Você pode ver essa palavra, ela tem o mesmo significado que a expressão inspired of. Inspired of. Até os Beatles fizeram uma música, né? O Paul Ma... Não, qualquer... Não, o John Lennon. O John Lennon fez uma música pra mãe dele que chama Inspired of all the danger. Inspired of all the danger. Que ele fala, apesar de todo o perigo, apesar de todo o perigo... Inspired of all the danger. Então, essa música é muito legal. Inspired of all the danger. É legal você saber essa música porque você vai familiarizar com essa expressão uma vez que você entender a música. Memorizar a música, você gravou essa expressão pro resto da sua vida. Ok? Então, geralmente, você usa despite of, in spite of... Não, despite. In spite of. Você usa antes de uma coisa. Por exemplo, despite the danger. Por exemplo, despite the bad weather. Vamos usar todos os mesmos exemplos que a gente usou pro... pro although e nós vamos usar pro however também pra você ver como que você usa e entender as nuances de cada uma dessas expressões. Então, despite the bad weather, I love London. Ou então, I love London, despite the bad weather. Agora, se você for usar... se você não quiser usar o despite, você pode usar da mesma forma o in spite of. In spite of. Até a tensão pra pronúncia, porque aquele in spite, o T não tem som. E aí, esse T final, ele emenda com o O, que começa a palavra of. Ok? A tensão pra pronúncia do of também, porque não é off, é of. Então, in spite of. Então, por exemplo, in spite of the bad weather, I love London. I love London, in spite of the bad weather. Uma outra maneira que você pode usar despite and in spite of é com a expressão the fact that. Então, por exemplo, eu falo assim, despite the fact that the weather is bad, I love London. Ou então, I love London, despite the fact that the weather is bad. Ou a mesma coisa, in spite of the fact that the weather is bad. Então, você pode usar dessas duas formas, ok? Então, vamos agora pra nossa última palavra, que é however. However. However é uma palavra que ela pode ser traduzida como entretanto. Entretanto. Então, por exemplo, I love London, however, the weather is bad. Você pode usar dessa forma, no meio. O however tem uma peculiaridade que eu posso usar ela tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim da frase. Então, não tem como errar com o however. Ó, however the weather is bad, I love London. Apesar do clima de Londres ser ruim, eu amo aquela cidade. Então, apesar do clima ser ruim, eu amo Londres. Despite, não, despite não. However. However the weather is bad, I love London. Ou então, I love London. However. Ó, você levantou uma pulga atrás da orelha. Entretanto, você vai dar aquela criticada, aquela alfinetada. The weather is bad. Então, você usa o however, você usa o however, geralmente, contrapondo ideias, assim, que, num senso, elas não andariam juntas. Por exemplo, como que uma pessoa pode gostar de uma cidade que tem um clima ruim? Então, você está contrapondo ideias, você está usando, numa mesma frase, ideias que se contrapõem. Ó, eu gosto de praia, sol, essas coisas. Mas, você gosta de Londres. Londres não tem praia, não tem sol. Então, fica assim. Então, vamos fechar aqui nos exemplos. I love London, however, the weather is bad. I love London, however, the weather, however, is bad. I love London, the weather is bad, however. Então, você pode usar de todas essas formas e não tem como errar com o however. Só lembra o quê? Ele vai estar no começo e aí você dá as duas ideias antagônicas em seguida, ou então ele vai estar entre as ideias antagônicas ou ele vai estar ao final nas ideias antagônicas. Só que uma coisa que você tem que prestar atenção com o however é que você nunca pode usar o but e colocar o however também, que é um erro muito comum, é um erro muito comum que eu observo principalmente nos alunos que estão começando no estudo, eles usam porque acostuma-se a usar o but para contrapor ideias todo o tempo. Aí a pessoa aprende a usar o however e aí ela começa a usar o but, por exemplo, faz uma frase tipo essa, I love London, however, não, I love London, but the weather is bad, however. Então, acontece que apareceu umas frases assim e isso não está correto porque você não vai usar duas palavras, duas conjunções como essa, ok? Então, só para finalizar, hoje vocês viram como usar although, despite, in spite of, and however. Todas essas quatro expressões, palavras, estão aí para você agora usar e abusar e com toda segurança, ok? Se você gostou dessa dica, deixa aqui embaixo seu comentário, me fala se você talvez tinha alguma dificuldade de usar isso ou se sempre você achou bem tranquilo. Eu vou adorar saber e eu também quero saber o que você está achando dos nossos vídeos aqui do canal do Inglês do Fico Látion. Para mim é muito importante ver se o que eu estou fazendo aqui está te ajudando de alguma forma e eu só tenho como saber disso se você deixar o seu comentário, ok? Então, thank you very much, I'll see you next video. Bye! Bye!